Música Aqui tem 25 anos de trabalho meu, vários períodos que eu passei, várias experiências, momentos importantes na minha vida. Quando eu terminei de colocar os quadros, eu fiquei pensando comigo, será que eu, meu Deus, eu consegui fazer tudo isso, né? E aqui está uma parte, porque alguns eu não consegui colocá-los aqui. Eu sou uma pintora figurativa, desde o começo, sempre fiz, fiz retratos, muitos retratos. Então eu tenho essa tendência para a figura. As figuras vêm para mim, não tem como escapar delas. Eu estou no supermercado, eu estou vendo gente, eu estou vendo coisas que eu gostaria de pintar. Mas teve um momento que eu achei que, pelo processo da minha pintura, eu já fazia um abstrato, umas manchas. As manchas é a característica do meu trabalho. Mas as figuras estão sempre comigo e eu acabo me rendendo a elas. Música Eu acho que arte é vida. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Tem momentos que a gente tem um pouco de dificuldade, tem trabalhos que você não consegue, mas eu vou levando. Eu acho que o mais importante para o artista é ter coragem de criar e também coragem de enfrentar as coisas que não dão certo, né? Se você tiver isso, então pode tocar o trabalho para frente. Música